Alô! Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui em mais um sábado de entrevistas, sempre semanalmente, uma entrevista boa e com um convidado ou uma convidada do nosso Movimento Espírita. Então, hoje é uma alegria imensa para mim, um prazer enorme. Estou aqui com a querida amiga, Cristiane Mascarenhas. Ela é coordenadora do Projeto Escutatória, moderadora do NEP Brasil e oradora espírita também, divulga a doutrina através da palavra. E vamos conversar aqui sobre tudo isso em uma hora, uma hora e pouca, de uma conversa franca, agradável. Cris, querida, vamos iniciar com a prece inicial. Então, pedimos nesse momento a Jesus, o nosso mestre amigo, o maior escutador da história da humanidade, o escutador divino, que ele permita o nosso encontro, a nossa conversa fraterna e que essa conversa sirva com as informações que a Cristiane vai nos trazer para consolo, alento, estímulo dos irmãos que trabalham nessa assistência a outros irmãos através da palavra, da mensagem, da caridade. Que possamos aqui, na noite de hoje, reverenciar Jesus e o trabalho do consolador prometido, o espiritismo. Então, pedindo permissão a Jesus, iniciamos a nossa entrevista da noite de hoje. Minha querida Cris, que satisfação, que alegria. Tudo bom, Cris? Tudo bom, Bruna. Toda a minha alegria e tão importante estar aqui com você, para mim é um selo, porque bem no iniciozinho, quando eu estava começando as palestras, você me acolheu, me orientou, nunca mais esqueci disso. Então, eu sei o cuidado que você tem com os palestrantes, com quem está na sua casa, com a doutrina espírita. Então, está aqui, está dizendo assim, olha, você não está pronta não, mas está no caminho certo. É uma pessoa séria, honesta e de boa vontade. Então, é uma honra para mim. Muito agradecido. Cris, e até pessoal, essa semana eu brinquei com o Cris. Cris, eu tenho que... Vocês estão vendo, eu conheço Cris há muitos anos, a gente é amigo, né? Lá no comecinho dela, nessa atividade, e eu disse a Cris, Cris, você é a pessoa, depois de Divaldo, que eu escolhi para vir aqui para a nossa entrevista, né? Então, tem que ser uma pessoa muito cara, meu coração, viu? Foi uma semana, Cris, só faltou a alma sair pela boca, né? De alegria, de emoção, de entrevistar Divaldo, né? Mas estou aqui também, com a alma saindo pela boca, com minha amiga das antrolas, minha amiga Cris. Cris, querida. Um encontro de almas. E para iniciar, eu queria exatamente isso, Cris. Conte para a gente a tua trajetória no Espiritismo, desde quando você entrou na doutrina, tua casa raiz, eu não sei se foi o Alta de Sousa, a primeira, pronto, você conta, e o início dessa atividade de querer expor a doutrina, e hoje que você faz tão bem, por favor. Obrigada. Eu nasci numa espírita, fui evangelizada, nós todos primos, pela minha avó, um pouquinho antes da hora do Ângelos, das 18 horas que a gente orava junto, ela sentava a gente e falava do Espiritismo. Eu lembro que eu tinha até medo, porque falava de Espírito, né? Eu ficava meio assustada. Então, minha família é toda espírita, mas se tem católico não praticante, eles são espíritas não praticantes. Mas eu sempre tive acesso a muitos livros dentro de casa e lia todos. E, paralelamente, eu estudava em colégio de freira. Então, eu fui levando as duas religiões, sem entender bem qual era a minha, mas também não tinha nenhum conflito dentro de mim, por contar disso, me sentia feliz nas duas, né? Depois, quando estava já na faculdade, me afastei um pouquinho e eu fiz uma entrevista para uma ONG, uma internacional, mais de 100 países, protestante. Olha só, que salada de frutas! E aí, a primeira pergunta que tinha lá é qual era a sua religião, porque como eu era cristã, aí, meu Deus do céu, perdi o emprego, eu queria estar trabalhando nessa ONG, era o meu sonho. Mas, naquele dia, foi que eu entendi que eu era espírita. Eu fiquei ali, eu sou espírita. Naquele dia foi que eu me conscientizei. E aí, meia hora depois, me ligaram e me contrataram. Fiquei feliz da vida, que bom! Sempre é bom dizer a verdade, né? Sempre é bom ser sincera. Então, mesmo afastada um pouquinho, né? Da doutrina nesse período de faculdade, eu sempre fiz trabalhos voluntários, nunca deixei de fazer. E, um pouquinho mais tarde, eu voltei a frequentar a doutrina espírita e aí voltei para o Alta de Sousa, estava me sentindo naquela situação que normalmente as pessoas voltam, né? Na dor, um vazio, né? Faltando as coisas, uma vontade de botar, assim, um amor para fora, né? E aí, comecei toda aquela trajetória. És de tudo, fiz tudo. E aí, eu disse, vou fazer um curso de oratória, porque como eu trabalho com desenvolvimento humano, organizacional, na área de recursos humanos, eu disse, eu quero passar a mensagem do Cristo, de Jesus, de uma maneira que as pessoas nem percebam, porque não podem, né? Em uma organização, mas eu quero, de uma maneira subliminar, passar e me comunicar bem, me comunicar com amor, né? Com todos esses preceitos que a gente aprende. E aí, eu fiz o curso de oratória e começaram a me chamar, eu comecei a gostar, a me sentir muito feliz com isso. Quando termina, né? A gente conversa com algumas pessoas, aí isso, eu gosto tanto, aí abraça um, abraça outro. Não deixei mais, até hoje. Virou um víciozinho, né? O Cris, eu vi, se não foi a primeira, foi uma das primeiras palestras de Cris fora do Alta de Sousa. Foi a primeira? Então, uma nova... Não foi a primeira, não, mas foi assim, uma das primeiras, sei lá, três primeiras. E eu me lembro que Cris chegou na casa do Luiz, a gente sentou, conversou naquela salinha e Cris fez um livro dos Espíritos. Pessoal, como ela faz hoje, né? Ela podia estar nervosa por dentro, mas tranquila, né? Com essa categoria dela, ela é bem tranquila, bem didática. Você sempre teve esse cuidado, você organiza a sua pauta. E foi uma noite, e a partir daí, a gente jamais deixou de chamar Cris, né? De forma online também. Ela já foi à casa dos humildes, agora, na pandemia. Mas, Cris, aí, vamos lá, porque tem muitas vertentes nessa entrevista, né? Por isso que uma hora de entrevista agora é muito bom, porque é diversificada, né? Cris, eu queria começar pelo NEP, né? Você hoje é uma moderadora do NEP Brasil, o núcleo de estudos e pesquisa do Evangelho, né? Eu entrevistei aqui, Cris, o César Perri de Carvalho, né? Que, na época, ele foi presidente lá da FEB, entrevistei o Campete também, que você vai entrevistá-lo, daqui a um tempo vai ter um programa especial com ele, né? Então, o César Perri disse que, lá no início, foi criado o NEP com ele, o filho dele, o Haroldo Dutra Dias e o Wagner Gomes e a Paixão, na Federação Espírita Brasileira, né? Mas, eu queria, Cris, saber, você hoje, como moderadora do NEP Brasil, quantos NEPs existe, Cris, nesse Brasilzão? E uma pergunta subsequente a essa, né? Há possibilidade de sempre se abrir novos NEPs, pessoal que deseja abrir, alguma federativa, Casa Espírita, como é que faz também, né? Então, por favor, quantos NEPs hoje? Como é que está o NEP aí no território do Oiapoque ao Chuí do Brasil? Olha, tem todo o Brasil mesmo, viu? Quase todo o Brasil. São 88 NEPs cadastrados, a gente vai até fazer um censo novamente esse ano, mas cadastrados tem 88. Tem um sendo implantado em Nova York, a pessoa está já em treinamento com a gente, e aí o que a gente faz? Eu sou moderadora com o João Alves, lá da Paraíba, nós dois, NEP Brasil. E aí, essa rede, cada regional tem duas pessoas também, tem duplas, como Jesus mandava, né? Sempre em dois. Quando a gente tem essa demanda, alguém querendo implantar o NEP, tem um NEP precisando de apoio, eles vão atender, a gente direciona. Então, eles fazem um acolhimento, explicam o que é, apresentam um site onde eles podem fazer as pesquisas, convidam para participar do NEP na casa, mesmo que seja virtualmente, para entender a dinâmica, a metodologia, e acompanha. Quando, no dia da implantação, vai lá, faz junto também. O NEP, normalmente, 90%, realmente é ligado a centro espírita ou federativa, certo? Mas se uma pessoa disser assim, olha, eu quero colocar o NEP, mas de repente, por exemplo, a minha casa espírita é muito tradicional, ela não aceita outros tipos de estudos, ela não quer, a não ser aqueles mais convencionais, ela pode fazer o NEP na casa dela, não tem problema, e ela pode fazer com a família, ela pode chamar amigos também. A gente faz, orienta da mesma forma, sem nenhum problema, e acompanha também. Então, lá no site tem uma opção, quero abrir o NEP. A pessoa vai lá e vai, aí chega um e-mail para o João. E no Instagram e no Facebook, eu que controlo, quem botar lá no diretor, olha, como é que eu faço para abrir o NEP? Eu mesmo atendo pessoalmente também. Que bom, Cris. Olha, me diga uma coisa, o NEP é uma rede, não é? Você sabe da experiência do EGE, do EAD. Agora, conte para a gente, o NEP não é um estudo mais aberto, abrangente, ele não é um estudo fechado, não, engessado, não. Não estou querendo dizer com isso, nem que o EGE, nem o EAD são engessados, não. Então, aquele modelo supri os assuntos ali, mas o NEP é um estudo mais maleável nesse aspecto, não é, Cris? É, nós temos sete princípios e um dos princípios é esse, a flexibilidade. Porque a gente acha que tem que se adaptar, às vezes a pessoa não consegue se adaptar a algum curso que tem na sua casa espírita, né? Então, a gente, por exemplo, tem NEP que é semanal, tem NEP que é quinzenal, não é um curso, a pessoa não precisa se inscrever. Isso não quer dizer que nós não tenhamos controle, nós temos ata, nós sabemos quem falou naquele estudo, o que falou, reorienta. E também assim, a pessoa sempre está sendo convidada a participar. Se sair do grupo, a gente percebe, a gente vai conversar com a pessoa para saber se está passando por alguma coisa. A gente entende que primeiro tem que cuidar de quem está lá, de quem está junto com a gente, né? E aí depois quem está sendo cuidado consegue cuidar os outros também. Então, se você chegar um dia e entrar numa sala, o que é isso aqui? É o NEP. Pode entrar, a gente convida logo, entra, estuda aqui com a gente, participa. Não tem problema nenhum, a gente se inspira assim em Jesus, né? A gente fica imaginando ele ali no Tiberias, no Mar da Galiléia, naquela brisa, falando para quem quiser assim. Só é chegar, só é ter vontade, né? Ter sede de conhecimento, sede de Jesus. É só isso. Cris, aí vamos para a essência mesmo do NEP, o estudo, né? Cris, aí como é? Vocês analisam também algo da história da tradição judaica também, não é? Para fazer um aponte. Vai para o Evangelho e me diga aí se tem outra ponte do Evangelho com o Espiritismo. Me conte aí essa essência do estudo do NEP. Ótima, ótima pergunta. Até porque tem uma flexibilidade aí. Por exemplo, tem NEP que quer estudar as cartas. Tem NEP que quer começar pelas parábolas. Normalmente se começa por Mateus, que é o começo, né? Mas para você ter uma ideia de como a gente pode fazer isso. E o NEP tem uma coisa. A gente não tem pressa. Se a gente precisar, a gente vai estudar aquele capítulo, que a gente chama de perícope. Por exemplo, Mateus capítulo 1, do 1 ao 7. Vai estudar aquele capítulo. Se não esgotar, a gente vai para o outro, para outra semana e para outra semana. Não tem pressa. A gente vai passar a vida toda estudando. A gente vai desencarnar e vai continuar estudando. Então não tem problema. Como é a metodologia? A gente entende como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um espírita israelita diz o seguinte. Que para entender o Evangelho, a gente precisa conhecer o Jesus judeu. Jesus disse que vinha cumprir a lei. Ele participou de todas as festividades judaicas, de todos os rituais. Então ele cumpriu isso. Então a gente precisa fazer um mergulho na cultura judaica cristã. A gente precisa entender os costumes, um pouquinho da história, um pouquinho da geografia. Porque a geografia até diz alguma coisa dentro daquele contexto. Os alimentos. E a gente, depois de fazer essas pesquisas... Não é pesquisa científica não. Não é pesquisa acadêmica não. É pesquisa de escola. Olha, tem aqui essas referências para esse capítulo. Gente, vai atrás dessas referências. Vai procurar e traz alguma coisa para o estudo. Porque aí todo mundo contribui. Todo mundo conversa. Depois disso tudo, desse apanhado, o contexto, aí a gente vai arrematar com Kardec. E com as obras subsidiárias da doutrina espírita. Quem que resume tudo o que a gente viu? Emmanuel. A gente passa às vezes três semanas no estudo, quatro, procurando, estudando, estudando. Aí pega no final Emmanuel, numa página ele disse tudo. Mas faz parte, é a metodologia, né? A gente vai de versículo a versículo, de palavra a palavra. E aí você falou uma coisa interessante. Esses estudos que tem tradicionais. Cada pessoa vai se enquadrar de acordo com o seu perfil no tipo de estudo. Então tem gente que é ótimo aquele estudo mais certinho. Que uma pessoa está ali sendo um facilitador mais formal. Que tem tempo, tem presença. Ela precisa daquilo. Tem outros não, tem outros que vão se adaptar a essa metodologia mais livre, assim, digamos assim, né? Mais participativa. Porque a gente nem gosta de usar o nome de coordenador, de monitor. A gente apenas tem pessoas que estão ali para administrar, para organizar o estudo. Mas todo mundo participa, todo mundo fala. Não tem ninguém certo, nem ninguém errado. Ninguém critica ninguém durante o estudo. Porque até hoje ninguém entende as parábolas, o Novo Testamento. A gente não entende ainda tudo. A gente está caminhando. As três revelações é justamente os tempos de maturidade que a humanidade vai tendo. Então eu vou interpretar de acordo com as experiências que eu tive. De acordo com a minha história. Cada um vai pegar alguma coisa daquele versículo, daquele capítulo. E isso é a riqueza. Porque um vai fazer uma leitura que jamais passaria pela minha cabeça. Então não tem ninguém certo, ninguém errado. Isso ajuda a pessoa a ficar mais relaxada para falar, para participar. Porque sabe que não vai ser criticada, que não tem nada errado. Ninguém vai dizer. Ah, isso aí. A não ser que seja algo realmente que seja assim, com relação à doutrina. Que a gente precisa orientar. Olha, isso aí está em Kardec dizendo isso, isso e aquilo. Mas fora isso, interpretação, de forma alguma. A gente vai absorver o que toca na gente. E não pode sair de nenhum estudo sem fazer esse link. Sem cumprir essa consequência moral. Porque senão perde o objetivo do estudo. O estudo não é para melhorar. Não é para a gente crescer. Tem um objetivo. Não é só porque a gente quer conhecer, não. A gente, como diz Alcione, em Renúncia de Emmanuel, o Chico. A gente quer conhecer, meditar. A gente quer refletir e quer viver a mensagem. Então, se fazer esse percurso todinho e no final não vivencia, a gente não está fazendo nada. A gente está só melhorando intelectualmente. Só conhecimento. Tem que ter o sentimento aí para a gente poder se transformar. Crisinha, mas é dentro disso que eu acho fantástico o NEP. E eu vou abordar aqui agora com você uma coisa que ninguém publicamente fala, mas nos bastidores sempre se fala. Eu tenho, e feito você, Cris, que eu acho fantástico. Você, que eu conheço. Cris está inserida, mergulhada no estudo do Evangelho, no NEP. Mas é aberta para as questões doutrinárias, não é? Completamente. Mas fecham. Minha amiga, Espiritismo é religião. Jesus, o Evangelho caminha ali junto. Por que eu estou dizendo isso, Cris? Porque tem um discurso que o pessoal doutrinário afirma, né? Que quem gosta de Evangelho é o lado piegas, é o pessoal que não gosta de estudar. Aí fica ali naquela coisinha. Pessoal, é um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho mesmo. Como o Cris falou, né? Olha o Espírito Israelita. O que o Divaldo falou no sábado, ele chamou o Espiritismo a terceira revelação judaica. É, né? É, Cris. Então, Cris, você está trazendo aqui, a gente precisa quebrar, parar de compartimentalizar a doutrina como Evangelho, doutrina, religião, ciência, filosofia, é um todo com uma intercessão permanente. Não é isso, Cris? Tudo é Jesus. Jesus está na Gênesis, ele está no Livro dos Espíritos, ele está no Livro dos Médiuns, nas revistas espíritas, e a gente usa tudo isso, e a gente completa. Porque tudo que Jesus disse está no Pentateuco, e o Pentateuco está todo baseado em Jesus também. Então, a gente não desconecta, de forma alguma. E o maior motivo de existir o NEP é a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual foi o ser que Deus, quem Deus tem oferecido como modelo e guia da humanidade? Vê de Jesus. Não é só Jesus. Na original, francês, é vê de, né? Vê de Jesus. O vê de, observa. Vê o que ele faz. Vê como ele age. Porque se a gente não entender, não compreender o motivo, que Jesus não fazia nada sem o motivo. Uma vírgula, um silêncio dele, tinha uma mensagem, tinha um motivo, um objetivo. Então, cada passo dele, a gente tem que aproveitar, a gente tem que mergulhar. É o caminho, é o guia, né? Já está dizendo, é o roteiro, é ele. Segue ele, não sai da linha que vai dar tudo certo. Eu tenho uma pena desse pessoal que quer um espiritismo laico, sem Jesus, até não compreender o espiritismo em sua essência, não é, Cris? Como disse Chico, né? Se tivesse encontrado Jesus no espiritismo, ele não ficaria. Pois é. Cris, o Haroldo, que iniciou lá atrás, já com César, com Wagner, o Haroldo, eu falo nele que o Haroldo é uma cultura, um conhecimento do evangelho, né? Eu fiquei muito impressionado com uma das primeiras, quando o Haroldo apareceu, aquela palestra da FEP, sobre Paulo de Taço, que aquilo ali foi a maior palestra até hoje que eu assisti, sobre Paulo de Taço, né? Impressionante, ele jovem. Me diga uma coisa, Haroldo, ainda tem um vínculo com o NEP? Alguma ligação? Muita. Olha, nós estamos agora revendo, nós não perdemos a ligação com essas pessoas que fundaram. Nós estamos agora revendo os nossos princípios. finalizamos e já marcamos reunião, já está marcada agora em maio, com o Haroldo, com a Luísa Elias, com o Saulo César, com o Arthur Valadares, porque a gente quer que eles olhem os princípios do NEP, vejam se está condizente com o que tinha sido pensado anteriormente, se está bem atualizado. Então, eles acompanham o trabalho da gente, quando a gente faz seminário, faz algum evento, eles estão lá presentes, participam com a gente, mas são assim, orientadores realmente, a gente consulta eles. Até por conta da conexão espiritual grande que eles têm, né? Então, a gente está no caminho certo, é isso que a gente está pensando, a gente entendeu correto, assim. E eles são uns amores e nos atendem imediatamente. O Haroldo consegue, naquela agenda dele, colocar a gente. O Wagner da Paixão também, de vez em quando. Também. Que bom, que bom, não é? A gente não pode nunca esquecer países, não é, Cris? A gente sempre tem contato com a gente. Isso. Quando tudo começou. Exatamente. Exato. Até a gratidão mesmo, né? A gratidão que a gente tem por isso. Porque se a gente pensar, cada NEP, com 15 pessoas mais ou menos, porque são grupos pequenos, são o quê? 1.300, 1.700 pessoas. Imagina. Então, a responsabilidade é grande. Grande. Por isso que a gente cuida de ter uma rede e estar perto, acompanhar, implantar junto, né? A gente não pode garantir nada, né, Bruno? A gente não pode garantir. Mas a gente faz o máximo possível para a pessoa ser muito bem cuidada. Cris, mas isso aí, da grande rede, você diz núcleos com 15 pessoas, isso é muito importante, porque era a proposta de Kardec. Kardec dizia que, melhor do que grandes instituições, eram núcleos pequenos, né? Onde todo mundo se conhece, há uma empatia e se estuda de forma muito melhor. Eu entrevistei um grande escritor aqui, o que ele disse é uma verdade, né? O Wilson Garcia, ele disse uma coisa que é pura realidade, ele disse, não se aprende, não se estuda com 300 pessoas. Palestra, sim, mas grupo de estudo com 300 pessoas é impossível, né? Impossível. Incrível. E tem outra coisa, viu, Bruno? Tem briga também. Tem contenda. Um fica de mal do outro. Contradição. Tem que ter a contradição, né? Tem que ter, tem que ficar animado, né? Pra gente exercitar, pra gente testemunhar, pra gente aprender, né? Ali é um grupo que a gente, ué, então a gente não tá aprendendo nada, né? Como é que a gente, a gente não pode perder não essa pessoa, essa pessoa não veio aqui por um acaso. Então a gente vai também exercitando isso, essa fraternidade, no próprio grupo, né? Essa tolerância, isso tudo a gente vai sendo, vai convivendo com isso também. E no passado eu conheci o pessoal aqui do NEP de Pernambuco, Cris, é o Denis Matinja. Ai, Denis. Fui pra Alemanha, parece que tá por lá ainda, não é? Tá lá. Tá lá. Então o Marcelo, que era do Esperanto, o Marcelo Mota, mas também participava do NEP, né? Rodrigo, então o pessoal da Federação sempre tinha um grupo ali, e até hoje, né? Um grupo muito... Muito bom. Fábio Mota, o pai do Marcelo, estuda com a gente no Escutador. Lúcio Maranhão, estuda com a gente, é um parceirão também. E também o pessoal da Casa do Sul, sempre participando, né? Nunca deixado. Sempre tem. E uma representante assim, olha, dá uma contribuição maravilhosa, que é Fran, viu? Fran Silene Lima, nossa instrutora. Olha aí, Fran. Fran, tá? Instrutora do EGE na Casa dos Humildes e participante ativa aos sábados do NEP, né? Isso. É uma facilitadora. Vamos lá, Kiki, você, minha amiga, você é a chamada mulher polimorfa. Você tem várias frentes, vamos para outra frente agora, né? Vamos em frente. Cris, querida, eu sempre boto um plano de tela, né? Aí coloquei no meu plano de tela aí, Jesus escutando, né? Um senhor lindo, um ser humilde, né? E Jesus escutando, conversando com ele. Cris, você é uma coordenadora do projeto escutatório, né? E eu confesso a você, se eu algo sei das raízes do NEP, confesso a você aqui humildemente que eu nada sei das raízes do projeto escutatório, né? E eu queria, acho muito importante, eu queria que você trouxesse aqui para a gente como é que se deu esse início, né? Essa ideia do projeto escutatório. Veja bem, pode ter coisas similares, eu vou até te fazer uma pergunta mais na frente. Mas dentro da doutrina, para mim é algo original que apareceu, né? A gente tem assistência fraterna, mas eu estou falando desse modelo que o pessoal até aqui no Recife, a gente sabe, você vai falar, ir nas caças públicas, sentar, conversar com as pessoas. Por favor, amiga, nos conte as raízes, o iníciozinho do projeto escutatório. Nossa, noite de emoções. Eu dei conta logo dessa imagem, vocês sabem, quando eu abri a câmera que eu vi essa imagem, meu Deus, Jesus, o escutador de almas ali, atendendo alguém, né? O projeto escutatório, ele surgiu por inspiração de Digenano e Mendonça, que é uma pessoa atuante do movimento espírita, mandou um beijo para você, inclusive que eu disse que ia estar aqui com você, manda um beijo para a Bruno. Então, ela estava em São Paulo e tinha um grupo chamado Barraco Filosófico, que eram os professores de filosofia sentados na praça, com duas cadeirinhas, as pessoas, os transeuntes vinham, sentavam, uns estavam com violão, tocavam música para a pessoa, ela ficou curiosa e perguntou o que era, né? Quando disseram, não, a gente vem aqui, tem gente solitária, que quer falar de uma dor, que quer compartilhar até uma alegria, tem gente que não tem nem com quem compartilhar uma alegria, e senta e conversa, a gente toca uma música. Aí ela ficou muito emocionada e perguntou se podia trazer para Recife, eles disseram, olha, isso aqui não é da gente não, isso aqui é de todo mundo, pode levar, olha que desprendimento. Ela disse que no avião, quando abriu um livro, aí abriu numa página que tinha lá um texto de Rubem Alves, um teólogo muito famoso, um pastor, psicólogo, psicoterapeuta, contemporâneo nosso, faleceu há pouco tempo. E ele tem um texto muito famoso, muitos aqui vão lembrar, que é escutatório o nome do texto, que ele diz assim, todo mundo quer aprender a falar, todo mundo quer falar, quer se meter na vida dos outros, quer resolver as questões dos outros, tem curso de oratória, mas ninguém quer escutar, nunca havia um curso de escutatória, é o texto dele. E aí ela, é escutatória o nome do projeto que eu quero colocar, quando chegar em Recife. Quando ela chegou, ela fez o contato rapidamente, assim, diretamente logo com o Girlane, com alguma outra pessoa comigo, eu topei na hora. Eu disse, ir pra rua, conversar com as pessoas, eu quero muito fazer isso. Aí a gente foi pra rua a primeira vez, no dia 15 de setembro de 2019. É um bebê, por isso que você não conhece. A gente foi pra rua, Bruno, sem saber, no dia do aniversário de Rubem Alves, dia 15. E foi incrível, a gente chegou lá, sem saber direito o que ia fazer, botou as cadeiras, e o povo sentava, sentava, conversava. E uma pessoa, que estava com a sacola, deixou do lado e conversou, conversou. Quando terminou, aí disse assim, olha, tá vendo essa sacola aqui? Quando abriu, era um monte de pedra. Essa escuta da gente foi no Recife Antigo, ali na beira do rio. Quem não é de Recife, é na beira do rio, o marco zero da cidade. Ela ia se suicidar. E só eu, nesse dia, atendi três que iam se suicidar. Um guarda municipal chegou pra gente, perguntou, o que é isso que vocês estão fazendo? A gente disse, a gente tá conversando com as pessoas, a gente tá escutando. Aí ele, ai meu Deus, ainda bem, porque toda semana veio falar comigo querendo se jogar. Ah, e aquilo é isso. O objetivo da gente é evitar o suicídio. Lógico que a gente sabe que a gente não sabe se a pessoa depois vai fazer ou não. A gente não tem como garantir isso, né? Não tá nas mãos da gente, tá nas mãos da pessoa. Mas a pessoa chegar, esvaziar, falar, botar pra fora, fazer uma catarse. Às vezes, as conversas sempre terminam assim, na pessoa dizendo, elas fazem assim mesmo. Ai, que alívio. Aí, às vezes, diz até assim, foi tão bom conversar com você, a gente não falou nada. A gente tava calada, só escutando. Mas a pessoa se escutou. Porque, às vezes, a pessoa tem aquelas ideias, não sabe se é dela, não tem muita consciência. A gente sabe que os espíritos, nós somos direcionados muito mais do que pensamos por eles. Tá lá no livro dos espíritos, né? Então, quando a pessoa verbaliza, ela escuta ela mesma, às vezes, ela se conscientiza. E aí, ela vai pensar melhor. Ela vai sair aliviada. Ela vai ganhar um fôlego pra pedir um socorro, pra procurar alguém, pra ter alguma orientação, né? Então, a gente começou a se estruturar muito rapidamente. Treinou pessoas. A gente tem muitos estudos dentro do escutatório. A gente tem estudo de Joana de Ângeles. O voluntário tem que estudar Joana de Ângeles. Fazer Evangelho, uma vez por semana, com a gente. Estuda um livro chamado Palhaço Psicanalista, de Christian Danca, psicanalista famosíssimo. E o palhaço é Cláudio Temas. E aí, a parte técnica da escuta. Porque tem a técnica também, né? Tem que ter técnica. Você tem que escutar a pessoa por inteiro. Não é só a voz. O que é que o olho tá dizendo? O que é que a postura tá dizendo? Então, tem uma leitura total ali. E a gente sempre inicia o trabalho abrindo o Evangelho, fazendo uma oração. Às vezes, o último escutado faz a oração final com a gente. É a coisa mais linda do mundo. E ele faz a oração. É emocionante. É uma experiência, assim, que não dá pra descrever. Só você indo um dia e participando com a gente. Você já tá convidado. Quando voltar ao normal... Normal não, né? Espero que não volte ao normal. Espero que volte. Mas melhor. Quando voltar um dia, você tá convidado aí com a gente, fazer uma escuta. Engraçado, Cris, eu vi sempre as fotos, a divulgação. A grande quantidade é das nossas irmãs do campo feminil do que do campo masculino, né? A maioria das escutadoras são mulheres. E eu quero mandar aqui também um beijo pra Nani Mendonça. Nani, lá atrás, foi blogueira. Tinha um blog, A Casa de Nani. Não é, Nani? Eu sempre acompanhava. Eu divulgava muito Nani no meu blog. Antigamente. E que bom saber que isso partiu da iniciativa de Nani. E hoje é um time. Tenho amigas, a Nani Mendonça, mas tenho também a querida Gilane Rino. Essa coach maravilhosa, viu? A bênção do seu padrinho aqui. Ela sabe do que é que eu tô falando. Eu não vou dizer aqui, não. Cristiane sabe também que eu sou padrinho. Seu, viu? A bênção do seu padrinho, Gilane. Olha, Cris, então, eu não sei. Aldinha Melo, prima de Nani, participa do projeto escutatória também. Olha, a Alda também participa. E ela trouxe pra gente. A gente percebeu muito isso depois. Porque assim, quando termina, a gente faz uma roda e fala da experiência do dia. Daquela tarde, daquela hora e meia, uma hora e meia só que a gente fica na rua, né? E a Alda ficou assim, assustada até. Ela disse, quando eu escuto uma pessoa, a pessoa sempre traz alguma coisa que eu passei na vida. Olha só. E é verdade. Então, a gente está se curando primeiro, antes do que eles. A gente está escutando, isso acontece demais. Mas, olha, a gente consegue enxergar, assim, que é direcionado pela espiritualidade. Aquela pessoa exatamente pra sua cadeira, pra conversar com você. É impressionante. É maravilhoso. A conexão que a gente estabelece com a pessoa, que quando você está ali, né? Conversando olho no olho, sem se distrair. Faz aquele campo magnético. E nada mais importa do lado de fora. E tem outra coisa maravilhosa. A gente tem os abraçadores. Eles ficam em pé ao redor. Porque muita gente tem vergonha, né, Bruno? De sentar. Tem vergonha. Fica rodeando. Arrudeia, arrudeia. Pergunta o que é. Aí, os abraçadores são essas pessoas que acolhem, explicam o que é. Às vezes, vai com a pessoa até a cadeira. Às vezes, faz um escuto em pé mesmo. Porque a pessoa não quer sentar, mas está ali conversando. Eles oferecem abraços. E a gente oferece. E a gente oferece para qualquer pessoa e conversa com qualquer pessoa, né? Então, eu lembro mesmo de uma experiência que eu tive. Um rapaz, um carroceiro. Eu ofereci o abraço. Aí, ele disse assim. Não, olha, eu estou suja. Eu passei o dia todo trabalhando. Era um domingo na praia que a gente estava. Ele disse, não, mas não tem problema, não. Eu também estou suja. Eu estou aqui trabalhando também. Aí, tem um abraço. Era um rapaz jovem. Quando terminou, ele disse, olha, essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Esse rapaz, ele não deve ter afeto na casa dele, talvez, né? Foi um afeto. Foi isso. Foi só isso. Foi só um abraço. Ele foi embora. E aí, a gente tem um grupo também de preces. Que a gente faz preces por essas pessoas. Uma vez por semana. Com uma vibração. A gente faz uma vibração. Ninguém passa por acaso, né, Bruno? Na vida da gente. Então, passou por a gente. A gente tem que fazer alguma coisa. Deixar alguma coisa para elas, né? Cris, você está falando nesse rapaz humilde. Mas a nossa sociedade está muito na autodefesa. É uma sociedade reativa. Então, o que dá um abraço hoje? Hoje, parece que você está invadindo. E eu vou dizer uma coisa. Nas nossas casas espíritas, o que eu estou sentindo mais falta nessa pandemia é o abraço. Meu Deus do céu. Eu não vejo a hora que isso passe, né? E Aldinha também. Um beijo em Aldinha. Minha amiga de muitos anos. Muitos anos atrás. Mas, Cris, uma pergunta ainda. Da arte de escutar, né? Vocês ali, quando escutam. Quando vocês veem que há uma possibilidade. Há algum encaminhamento. Eu não sei se a pessoa tiver uma certa condição de procurar um psicólogo. Há um encaminhamento? É possível ter? Sim. Ótima pergunta. Porque é uma coisa que é importante dizer. Nós não somos... Não é um atendimento profissional. A gente não pode dizer nem que é um atendimento. A gente diz que ali é só um ser humano diante de outro ser humano. Não é vertical a relação. Não é... Pode até ter psicólogo conversando. Mas não é nada que eu sou psicóloga. Eu vou te dizer o que fazer. Eu vou te orientar. Nenhum psicólogo faz isso, né? Então, é horizontal a conversa. Não precisa ser... Não precisa ter nenhuma profissão. Tem gente que quer ser voluntário e pergunta. Não precisa. Precisa ter boa vontade. Gostar de gente. A gente ensina o que fazer. A gente treina a pessoa. E o resto é intuição mesmo. Mas, quando a gente é treinado para isso. Quando a gente observa um desequilíbrio, uma necessidade, alguém sofrendo abusos, por exemplo. A gente não vai se envolver. A gente não deve. Até para se proteger. Porque a gente fala com muita gente. Mas a gente tem uma relação de lugares onde a pessoa pode pedir socorro. A gente faz algumas perguntas para a pessoa refletir. Olha, mas isso acontece muito? É comum. Como é que você se sente? As perguntas são muito poderosas, mais do que as respostas. Então, a gente não dá resposta. Não dá direcionamento. Como diz Rubem Alves. E o Charlie Chaplin tem uma fala dessa. Diz que, às vezes, o que a gente quer é só ser escutado. Sem julgamento. Sem crítica. Sem dizer o que a gente tem que fazer. Só ser escutado. Então, a gente tem esse cuidado. A gente direciona. Olha, é interessante procurar um terapeuta, um psicólogo. Procure sua instituição religiosa. Você frequenta alguma? Aí, a gente não faz proselitismo. Ah, eu sou católica. Converse com o seu líder religioso. Frequente mais. Tente se conectar. Se a gente percebe que a pessoa é espírita, porque a grande maioria é espírita. Os coordenadores todos são espíritas. Tudo é à luz da doutrina espírita. Quando a gente faz o evangelho, antes de começar o trabalho. Quando a gente estuda o evangelho. Quando a gente estuda Joana de Anjo. Então, assim. Tem gente que não é espírita. Escuta a dor que não é espírita. Mas ele não se incomoda. Ele gosta até. Tem curiosidade. Tem uma simpatia. Tem uma simpatia. E não tem conflito nenhum. Então, a gente não tem esse tipo de exigência. A gente não passa isso para a pessoa. Não faz nenhum tipo de proselitismo. Agora, se a pessoa diz. Tem gente que pergunta, né? É que religião essa aqui? A gente diz, claro. A gente diz. Não tem problema. Eu sou espírita. Eu digo, né? Tão interessante. Mas teve uma vez que sentou uma evangélica. Na minha frente para conversar. Ela falava tanto. E no final, ela é evangélica. Eu não disse que era espírita nada. Aí no final, ela perguntou. Eu falei, né? Aí ela disse. Você acredita que eu estou vendo? Que eu estou tendo uma visão? Eu disse. Eu acredito muito. Eu sou espírita. Eu acredito demais. Aí ela. Pois é. Pois eu estou vendo uma visão. E vai acontecer isso e isso com você. Você acredita mesmo? Porque eu estou vendo. Eu disse. Eu acredito. Pois é. Pode esperar. Ah, tá certo. Olha que engraçado, né? Uma pessoa evangélica. Mas a mediunidade não tem religião? Né, Bruno? Não tem. Só não vou perguntar se aconteceu a mesma coisa. Eu estou esperando ainda. Porque é uma coisa boa, viu? Eu vi que é uma coisa boa. Mentira. Me diga uma coisa. Aí vamos entrar agora num aspecto mais... Eu entrevistei aqui um jovem espírita maravilhoso, né? Rafael Van Heeren Ludovic, do Movimento Vegetariano Espírita. Aquela entrevista para mim, Cris, foi uma vibração impressionante. Aquele menino é um ser diferente. Diferente. E essa semana, Rafael me envia para mim. Veja bem que, pessoal, e aqui eu sou independente, né? O pessoal critica muito a FEB, né? Qualquer grande organização, o pessoal critica, faz crítica. O Rafael muito emocionado porque a FEB está abraçando o movimento pela ética animal-espírita, o movimento vegetariano-espírita, e o Geraldo Campetti foi lá em Niterói participar do evento com os defensores dos animais, com os vegetarianos, e agora vão trabalhar juntos. O MOVE com a FEB. Pessoal, eu acho isso. Isso é o espiritismo pós-pandemia. Então, quebrar essas paredes de forma definitiva. E a FEB é uma instituição muito séria, que merece respeito. E agora, ao longo do tempo, ela se modifica. É uma instituição terrena que vai se melhorando. E ela tem dado provas dessa melhora, dessa abertura. Aí, Cris, eu não vou poder deixar de perguntar a você, não é? A nossa querida e a igreja e a Federação Espírita Brasileira dá um apoio para o projeto escutatório. Nossa, quando começou a pandemia, a gente originalmente é de rua, né? A gente é igual a gato, gosta de rua. Quando começou a pandemia, a gente imediatamente começou a pensar como é que a gente vai falar agora com as pessoas, né? A gente queria se comunicar, queria levar o consolo, o esclarecimento. E a FEB nos acolheu. A FEB deu, assim, para a gente, ofereceu para a gente um horário, às 18h30, às quartas-feiras. E a gente ficou com medo da responsabilidade. Não, vamos fazer a cada 15 dias, porque a gente nunca fez isso, né? E aí a gente fez, e eles analisam, né? Eles deram feedback. Olha, a gente está muito satisfeito. A audiência é boa. Tem conteúdo doutrinário. Tem conteúdo doutrinário dentro das lives. E está muito alinhado. Aí encorajou, aí a gente passou para a semanal, né? Agora a gente está semanalmente. Já estamos há um ano. Aí a Federação Escrita Pernambucana e a Paraibana, as duas estão dando apoio para a gente, ajuda com peça, transmitem as lives, oferecem para a gente fazer treinamento nas federativas. Mas, assim, Jesus falou que queria o quê? Que a gente se amasse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amar. A gente dentro da mesma religião, né, Bru? E não se ajudar. Então, a gente foi muito ajudado. A gente tem muita gratidão pela FEB, que foi a primeira que apostou, sim. Foi uma coisa impressionante e deu certo, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um programa de qualidade com convidados muito interessantes. Completamente espírita a live. Convidados espíritas, conteúdo espírita. Tem mês que a gente faz de livros. Como esse mês agora, nós vamos fazer a religião dos espíritos. Então, os convidados vão estudar capítulos para conversar com a gente. E é isso. A gente recebeu esse apoio, graças a Deus. E está dando tudo certo. E o que a gente... Quando uma ideia é boa, né, Bruno? Quando uma ideia é boa, as pessoas estão bem intencionadas. Tem duas características. Elas acontecem ao mesmo tempo em vários lugares. A gente descobriu que tem até uma comunidade chamada Escutadores Coletivos. E é antiga. Olha só. Então, assim, a gente descobriu em vários lugares, inclusive em Minas Gerais, um amigo da gente, Rafael Lavarini, filmou e mandou para a gente as pessoas embaixo das árvores, na Praça Liberdade. Olha que lindo. E a gente começou a receber vídeos, informações de vários lugares, até de fora do país, de projetos semelhantes. Cris, me diga uma coisa, se eu estou errado nessa minha avaliação. Há um pouco de similitude do projeto escutatório com o CVV samaritano? Ah, eu acho que é o que mais se parece com escutatório. Se a gente puder comparar... Inclusive, quando começamos, nós pedimos a eles para nos treinarem. Eles treinaram a gente. E quando eles foram até a gente e treinaram, a gente ficou impressionado. Porque até assim, eu dei um treinamento antes e depois eles deram. A gente trocou, né? Um deu treinamento para o outro. E as falas eram quase iguais. Incrível. Impressionante. Exatamente. A maneira, a metodologia, o tipo de escuta. Então, por exemplo, tem gente que tanto lá pessoalmente como por telefone, no CVV, sentem e não falam nada. Isso foi uma escuta. A gente tem que entender que isso foi uma escuta. De não ter ansiedade, o escutador de ter que resolver alguma coisa, falar alguma coisa. Não, não é para falar mesmo, é para escutar. Então, foi muito legal. Isso foi muito interessante. Eles, inclusive, fizeram essa observação no final também. Como é parecido, né? O objetivo, a questão de não ter o proselitismo dentro, do respeito. Muito, muito bom. São parceiros nossos. Uma coisa que eu acho também linda no projeto escutatório, nos programas, é a parte final. A gente vai falar dos programas. Mas é a linguagem de libras, né? Então, sempre nos programas. Como é que foi essa ideia de colocar as libras no projeto escutatório? Quando a gente parte do princípio que a gente quer escutar a pessoa, não necessariamente é com as palavras. As palavras, na realidade, na comunicação, elas representam muito pouco. Representam 7%, 8%. Então, a linguagem corporal é muito maior. Então, a gente tem que escutar quem não está falando. Tem que escutar quem não está enxergando. A gente faz a descrição de tela para o cego no início da live. Religiosamente, a gente faz isso. E sempre a gente garantiu a presença das intérpretes de libras junto com a gente. Quando a gente faz a disposição na tela, os quadrantes são iguais. Nada de colocar pequenininho. A pessoa que está interpretando o livro está igual ali com todo mundo. Como é que a pessoa vai enxergar? Não é? No celular, às vezes, pequenininho. A pessoa precisa ver o movimento das mãos. Então, a gente pensa nisso tudo. Quando a gente posta nas redes sociais, a gente descreve a tela também ali. Quando a gente vai falar. Vai ter live de atual. Essa peça é de tal cor. Tem uma foto do lado de tal. Para que o cego possa se sentir incluído. Inclusive, quando nós voltarmos, a gente está tendo treinamento no momento para escuta, mesmo por telefone, de pessoas que não têm a falar. A gente vai usar um vídeo, alguma coisa semelhante, e essas pessoas vão ser atendidas. E, quando voltar para a rua também, vai ter um intérprete junto com a gente para atender essas pessoas. Quer dizer, agora aí você vê que a inclusão é total. Inclusão total. Não só a condição social, mas a condição também de percepção das faculdades. Cris, querida. E aí, vamos agora. Veja bem. Inclusive, eu vou encerrar aqui. Vou dedicar essa nossa entrevista hoje a alguém. Eu não faço isso, mas essa noite eu vou dedicar a alguém. Mas, Cris... Que bom. Então, veja bem. Outro dia eu estava vendo... Eu gosto muito de esporte. Vi uma entrevista aqui. Que homem sereno. Um homem realmente belo interiormente. Que é esse querido, aposentado, ainda jovem, se aposentou, o repórter da Rede Globo, Tino Marcos. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. A história de vida dele é uma coisa ali, do amor pelos pais, pela... Mas o Tino Marcos disse assim, num programa na ESPN, né? Que é a trajetória que mais emociona ele. Anos cobrindo ele. Viu a carreira de Ronaldo Fenômeno e Romário, desde lá do iníciozinho, né? E ele viu esses queridos aí se tornarem monstros sagrados, né? Então... E eu fico muito emocionado de ver minha amiga Cris. Há anos atrás, esse é sinal que eu estou ficando velho. Eu sou mais velho que ela, né? Cris começando lá as palestras. E hoje Cris está inserido aí no NEP Brasil, nesse projeto lindo, com a FEB também dando apoio. O Geraldo Campete. E você vê essas empreitadas, o Geraldo Campete está ali. É, ele mesmo. E eu gosto muito, Cris. O pessoal no Espiritismo não gosta muito disso, mas eu gosto muito de citar o nome de pessoas. Porque quando é as críticas, aí cai nas costas, se nomina, se personaliza, e quando... Tanto o pessoal do vegetarianismo, como o projeto escutatório. Mas a minha emoção hoje aqui é semelhante à de ti no marco já. E a minha amiga Cris se transformou ao longo do tempo também numa... Não sei se eu posso dizer assim, né? Numa youtuber, né? O Cris... A Cris está apresentando programas, né? Cris com desenvoltura. E eu disse a você, particularmente, Cris, o que eu gosto muito de Cris, dessa forma leve. A gente tem que falar da mensagem sorrindo, né? Que a vida já traz todo o peso, né? E a mensagem do Espiritismo é uma mensagem... Citando o meu querido Jaime Ribeiro, esse grande escritor. Uma mensagem de empatia. De empatia. Mas, Cris, e agora vamos lá? Os dois programas, né? Queria que você falasse primeiro no programa. Vejam bem, a FEB abriu um programa com um projeto escutatório. Queria que você dissesse o título. O dia que acontece. Onde o pessoal pode acessar. E como é a ideia do programa? Certo. É, a ideia é justamente chegar a mais pessoas, né? A pandemia possibilitou isso pra gente. Nunca a mensagem espírita chegou tão rápido a tanta gente. Nunca a gente pôde interagir com tantos amigos de ideal. Então, a gente hoje faz lives com pessoas de outros estados que talvez a gente nunca conhecesse, nunca iria naquele estado. Então, é uma maneira que a gente encontrou de chegar às pessoas, já que não estava conseguindo através das ruas, chegar perto, chegar no coração. A gente fez uma divulgação grande. A gente tentou trazer dores que a gente escutou pra tratar dentro do programa essas inquietações, né? Dando mensagens de esperança, especialmente, né? E orientações, realmente, através da doutrina espírita. Por isso que a gente tem trabalhado livros. Por conta disso. Livros que transformaram, né? Alguns convidados, eles trouxeram pra gente. Então, as quartas-feiras, às 18h30, FEB TV, TV7, Ediluz, nossos amigos também da FEB, Federação Espírita Pernambucana em Paraibana, transmitem. Muitas rádios, assim, todo mundo fala com a gente e diz assim, olha, a gente pode retransmitir. Olha, vocês podem, qualquer pessoa pode retransmitir. Não é da gente, não, a mensagem, viu? Não é, não. É dos espíritos. Pode, não precisa de autorização. Vá retransmitindo. Quem pede, a gente autoriza. Não tem problema nenhum. O importante é que chegue ao maior número possível de pessoas, né? Na live, a gente pede pra compartilhar. Compartilha com um amigo seu, que pode estar querendo escutar isso, né? Pode estar precisando. Então, a gente quer que circule. Não tem problema. Não precisa de autorização, nada. O conteúdo não é nosso. E é bom, porque... Como diz um amigo meu do NEP, Lucas Gabriel, um prodígiozinho. Ele diz assim, Cris, a gente é papagaio espírita, né? É mesmo. Então, vamos ser bons papagaios. Né, Bruno? Cris, repetir o que é bom é virtude. É virtude. Não é? Cris, foi bom você ter falado aí o horário e tudo. E, porque, enfim, você pode acessar a qualquer hora. Não necessariamente... Sim. 8h30. E eu confesso que eu tô um pouquinho em falta com o programa. Eu vejo mais o seu programa pela rede Amigo Espírita, né? Rede Amigo Espírita. Aí, é outro momento aqui que eu quero que você fale. Cris, eu sou amigo. Inclusive, entrevistei ele aqui. Foi uma das primeiras entrevistas. Sou muito amigo do José Aparecido. Eu, quando entrei na rede Amigo Espírita, Cris, só tinha, eu me lembro na época, 300 inscritos. Hoje, tá batendo 400 mil. 400. 400 mil. Eram 300. E o Aparecido montando. O Aparecido é um trator, agora sempre distreto, por trás. E aquele jeito... Por trás, é. Pôr na chão, não é? Fala com o coração, não fica medindo as palavras. Eu acho maravilhoso. Cris, aí você tem o programa, o Evangelho de Lucas, já é a luz da doutrina espírita. Esse é o seu título, porque assisto, né? Mas eu queria que você dissesse o dia, a hora, agora, Cris. Aí eu vou te perguntar o que eu não sei. Vai ficar só no Evangelho de Lucas? Ou vocês vão também heredar pelos outros evangelistas, pelas cartas de Paulo? Diga aí pra gente. Isso. Olha, nós somos eternos, né? Desculpa, nós somos imortais. Então, a gente vai estudar pro resto da vida, pra sempre. Os espíritos evoluídos estudam Jesus, na dimensão espiritual. Olha, se eles ainda estudam, imagina a gente. Então, a gente vai estudar sempre. Quando terminar, esse é um projeto de três anos, que quando terminar, a gente vai pra outro evangelista, pra outro, pra cartas. E volta, se precisar, se chegar a esse ponto. Mas a gente tá muito satisfeito, muito feliz, né? Todos os sábados, às 21 horas, vai até 22 e 30. Então, como é um sábado, a gente tenta fazer com descontração, meio diferente, meio informal. A gente traz alguém pra tocar um violãozinho com a gente. Sempre tem uma surpresinha. E a gente vai pedindo muita participação. Porque o NEP é isso, ó, gente. Porque, olha só, não é que tem informações divergentes. Mas tem informações diferentes, em literaturas diferentes. Que é normal, porque aconteceu há muito tempo atrás. Então, isso vai até mudando, vai atualizando. Isso é normal, não tem nenhum problema. Então, ali a gente diz uma coisa, o amigo vai e corrige. Não, não é isso não, é assado. Então, fulano disse aquilo. É normal, faz parte do NEP. O NEP é assim. Então, é muito interativo. O chat não para, eu não estou nem contra. Enquanto a gente está apresentando de letor de chat, infelizmente. Mas não vai acabar, né? A gente tem uma audiência boa. Porque justamente esse número de pessoas, pelo menos do NEP, né? Cris. E um sábado à noite, olha só. A rede... Olha a necessidade de Jesus. A necessidade de Jesus. A saudade, como dizia Chico Xavier. A rede, amigo Espírito, é um canhão. Então, vocês estão com a visibilidade, estão com a faca e o queijo. Que bom. Que bom que isso cresça cada vez mais, né? Agora, eu vou fazer um pedido aqui, né? Que ninguém é de ferro. Pessoal, vejam que noite de sábado maravilhosa. Um pouquinho mais cedo, vocês entram no meu canal, veem a entrevista da noite. Sempre com uma pessoinha assim, feita a Cris. Aí, acaba de novo e vai ver Cris. Porque se for para escolher um dos dois, é uma desvantagem terrível. É uma desvantagem terrível. Olha só. Nossa, uma competência dessa, entrevistando, né? Cris, querido. Um blogueiro assim, seríssimo. Você não sabe a alegria, a satisfação, viu? E até pela pandemia, eu ia demorar muito a me encontrar de novo, lá na casa dos humildes, a gente. Então, que momento especial. E a gente se comunica por isso aqui, né? Essa inversão, eu e Cris, a gente sempre conversa na medida do possível, né, Cris? Isso, isso. Gratidão, viu? As palavras finais, para quem nos assistiu, deixa uma mensagem. Certo. Bom, primeiramente, agradecer, né? É um reencontro de almas, eu e Bruno. É um mestre para mim, gente. Ele me orientou tanto, me orienta ainda. Somos parceiros mesmo. E é isso, né? Eu acho que uma coisa que ele tocou, que é uma certa preocupação, eu noto, que eu tenho também, é da gente sempre se unir. Nós mesmos que somos espíritas, né? Sempre estarmos abertos ao outro, porque mesmo dentro da mesma religião, somos diferentes e temos pontos de vista diferentes. Não tem nenhum problema. O principal é a causa, porque senão a gente vai fazer como as outras religiões fazem, que é Jesus para ela. Jesus é meu, Deus é meu, né? Não. Então, ele é o mestre, ele é o presidente da casa espírita, ele que é o dono da mensagem. Então, é ele, não é ninguém, né? Não é TV nenhuma, nem é religião nenhuma. Então, porque ele é o caminho mesmo, né? E aí eu quero deixar minha gratidão eterna por essa oportunidade de divulgar os projetos, né? Tanto o Escutatória, quanto o Evangelho de Lucas, o NEP, dizer que são todos muito bem-vindos. A gente tem as redes sociais, tanto o NEP Brasil, quanto o Projeto Escutatória, no Instagram, no Facebook, no site. Pode falar com a gente, nós estamos à disposição para escutar, para receber como voluntário, se quiser. Não tem problema. E aí, por último, eu quero deixar realmente uma mensagem de esperança, né? De alegria. Ele falou ali de a gente estar alegre. Sim, Jesus é alegre. Não é uma boa nova? Então, boa nova é coisa boa. Boa nova, a gente tem que estar alegre, né? Tem que estar feliz, porque tudo isso aqui vai passar. É um momento, é uma oportunidade enorme de testemunho, que a gente está recebendo, assim, nos 45 minutos quase, né, Bruno? A gente está ganhando essa oportunidade, então a gente tem que estar feliz, porque se veio, a gente dá conta. Vai dar tudo certo. E ele está com a gente, está aqui na Terra, está com a gente, está trabalhando, né? Nós não estamos sozinhos, nem abandonados, não. E aí vamos nos ajudando, uns aos outros. A ideia é essa, a gratidão eterna. Um beijo enorme para os seus seguidores, né? As pessoas do seu blog, para você, fiquem todos com Deus. E é isso, vamos em frente. Isso. Você ainda não está despedida do programa, não, viu? Vou pedir aqui para você fazer a prece final dessa nossa noite maravilhosa. Por favor. Ah, muito obrigada. Sempre é uma honra fazer uma prece, um presente, né? Então, vamos continuar nessa sintonia. Estávamos falando de Jesus. Podemos dizer que estávamos já em prece, estávamos já nos harmonizando para coroar agora, visualizando o meigo e doce Rabi da Galileia, nosso amigo de todas as horas, que está aqui conosco, que está aqui conosco, junto de nós. Jesus não está longe, ele está perto, está dentro do nosso coração. Mestre amado, ajuda do Senhor. Que nossos corações sejam tocados pela tua mensagem, pelo teu amor, pelo teu perdão, tua amizade. Nós pedimos, Senhor, por todos aqueles que nesse momento estão em aflição, todo aquele que está no hospital, aqueles que estão cuidando de quem está necessitado, todos que estão aflitos, porque tu dissestes, vende a mim, vós que estás sobrecarregados, e possamos despertar para essa caminhada, até chegar em ti, no teu coração, no teu conselho, porque sabemos que tu sempre estás conosco, nós é que às vezes não estamos contigo. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Abençoe esse programa iluminado, fortalece Bruno na perseverança, na sua missão de comunicador, e todos aqueles que estão aqui conosco participando dessa live, que sejam abençoados as famílias e os que vierem a assistir depois. também possam sentir essas emanações positivas de amor que agora transmitimos, dividimos com todos que estão por aqui. Que assim seja. Assim seja. Cris, querida, nesse final de reunião, eu nunca faço isso, mas eu quero, pessoal, dedicar essa entrevista pela essência que ela trouxe para a gente, né? E olhando o meu plano de tela, Jesus, o escutador divino, eu não sabia da origem, como eu falei, né? Alguém, no passado, há anos atrás, o que nos uniu, nos aproximou, foi Pai Francisco e Clarinha de Assis, tá? Você vê que entramos naquela sintonia, fizemos amizade, ela foi me assistindo um domingo lá no GAM, eu levei ela nas Casas Unidos. Eu queria dedicar essa entrevista da noite de hoje a você, minha querida Dijinane Medonça. Nane Medonça, você que deu pontapé inicial nessa coisa linda, e que Deus te abençoe, Nane, viu? Meu beijo na alma sua, nessa alma linda. E um beijo também nessa alma linda, que é minha doce amiga, Cris. Recebi. Abraço virtual. Um abraço virtual enorme. Um mini coraçãozinho, ó. Tem que ser assim, que é no computador, né? Um mini coraçãozinho para você, mas cheio de amor, grande amor. Amei. E me aguarde daqui a pouco no seu WhatsApp, viu? Um beijo, Cris. Muita paz. Boa noite a todos. Muito obrigada.